Chegando aqui na escola da Valentina, perguntando pra ela aqui, em que ela sonha e deseja se formar, não sabe? Medicina. Medicina? Por que medicina? Porque você quer sua mãe, seu pai? Eu quero dinheiro, eu quero estar sempre bonita. Sempre bonita. E o mais importante da medicina é isso? Salvar as pessoas. Salvar as pessoas. Muito bem. É uma coisa muito boa. Cuidar de vidas. Dinheiro é bom, é sagrado, é divino. Com a sua manutenção, mas o mais importante... Salvar as pessoas. É o quê? Pode falar. Salvar as vidas. Salvar as vidas. Muito bem. Bonito. Bora então. Bora estudar. Estudar com medicina. Não é fácil não. Não é fácil não.